Um adolescente de 17 anos morreu afogado após cair no rio São Francisco em São Romão, no norte de Minas. O caso aconteceu na segunda-feira à tarde, mas o corpo só foi encontrado ontem. De acordo com o corpo de bombeiros, o jovem estava pescando com o seu pai quando teria se desequilibrado e caído ao jogar uma tarrafa em um local conhecido como Ribanceiras. O corpo dele foi encontrado a uma profundidade de cerca de 4 metros, a 1 quilômetro do local do afogamento. A tarrafa ainda estava presa no punho dele. O corpo foi encaminhado para o IML. É fácil, né, viu, gente? É, recebendo notícia dessa aí, tristeza para toda a família, tá? Muita força.